Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Mad Games Tycoon 2. Vamos continuar aí com a nossa empresa que está muito legal, muito bom, quero agradecer muito a participação de vocês. Já deixa o like aí no vídeo, é muito importante para o canal e se não for inscrito, se inscreva para continuar recebendo aí as nossas atualizações. Vamos continuar, a gente está fazendo, fizemos um novo jogo agora, o Caçador agora, que foi sucesso, a gente está com uma crítica de usuário de 78%, isso é bom, é bom, o jogo foi bem aceito, e a gente já vai partir para outro jogo talvez, esse episódio a gente vai começar a desbloquear algumas coisas novas, vamos colocar aqui um setor de suporte, vamos ver se a gente já desbloqueou o suporte, o suporte, acho que já foi, então deixa eu ver aqui, suporte, suporte já tem, então a gente já vai começar o episódio aqui para construir um novo lugar, a gente vai pagar em 1 milhão 382 mil, temos 5 milhões em caixa, então vamos lá, foi, então aqui a gente vai construir o nosso setor de qualidade, qualidade, mas talvez a gente inclua mais algumas coisas ali, né, ou a gente pode incluir o setor de qualidade aqui e trazer o setor de desenvolvimento para cá, o que vocês acham, não sei, não sei agora, é, estou na dúvida, acho que eu vou trazer o desenvolvimento para cá e vou botar o qualidade lá, porque o desenvolvimento a gente precisa ser maior, né, então a gente pode fazer um desenvolvimento bem grande aqui, tá, com uma portinha aqui, ó, beleza, pode botar a janela aqui também? Ah, não pode, só pode botar a janela para dentro do prédio, não, beleza, então trouxemos o desenvolvimento para cá, o que a gente vai fazer? Vai transferir todo mundo para cá, vamos lá, não sei como é que a gente vai fazer, as salas, talvez a gente faça assim, mas eu vou ver como é que vai ficar, aí aqui a gente vai ter que fazer banheiro também, tem que fazer uma sala de descanso, né, isso aí tudo, tá, por enquanto temos 4, né, só funcionários, vai pegar aqui, ó, temos 3 por enquanto, tá com frio, calma, já reclamo de frio, então vamos lá, desenvolvimento, ah, não, aqui, ó, a gente pode trazer as coisas daqui também, a gente vai eliminar essa sala, né, porque ela não pode mudar, a gente não pode mudar, a gente não pode mudar a sala de, então aqui a gente vai ter aqui, ó, a gente vai eliminar a sala, vamos trazer as coisas para cá, beleza, aqui, ó, ficou a plantinha aqui, a plantinha a gente bota aqui no cantinho, tá, show de bola, tem aqui o quadro também, né, o quadro a gente bota em qualquer lugar, e aqui, tem bastante coisa que a gente colocou, né, aqui a gente vai eliminar essa sala, né, vai destruir ela, é, tá, beleza, show de bola, é, o que que a gente vai fazer, a gente vai, peraí, primeiro a gente vai aumentar essa sala aqui, tá, vamos aumentar, redesenhar a sala, e aí, a gente vai ficar com frio, esse radiador fica lá, pronto, e aqui a gente vai fazer a nova sala de suporte, porque a sala de suporte é menor, a gente não precisa de tanta gente no suporte por enquanto, então, vamos investir um pouco menos, né, uma sala um pouquinho menor com três pessoas, tá ótimo, mais que, mais que, que precisa, por enquanto, né, vamos botar algumas coisas aqui, armário de remédio, o aquecedor, claro, tentar botar no meio da sala, um relógio, a planta, né, ele gosta de planta, tá, botar umas coisas pra decorar, beleza, então, aqui tá o suporte, aqui tá o nosso desenvolvimento, nosso desenvolvimento a gente vai, deixa eu botar aqui, vai deixar por enquanto quatro meses, a gente não tem, não tá com muita coisa pra fazer, né, na verdade a gente tá até com muita gente, vamos ver aqui os funcionários, a gente tem um design gráfico, programação, é, design gráfico, não sei o que tá fazendo aqui, mas é bom, é bom, a gente podia contratar agora um, sei lá, um design de som, que a gente não tem, né, a gente não tem design de som, vamos ver se a gente consegue contratar um design de som, pra dar um equilíbrio aí, né, mesmo a gente não tendo, ó, tem um carinha aqui, que, nunca sente frio, ó, que beleza, maravilha, design de som, agora temos um funcionário design de som, tá, é, show de bola, vamos fazer um banheiro, e uma sala de descanso aqui, banheiro, banheiro 4x4, talvez, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, se a gente consegue colocar as coisas básicas, pelo menos, né, tem que ter dois banheiros, o mínimo, né, se não a gente, as pessoas reclamam, tá, vamos botar aqui a pia, show, secador de mão, tem que ter um aquecedor, se não, várias reclamações, botar uma lixeira, tentar colocar a lixeira aqui, show, o banheiro tá pronto, tá, eu vou colocar uma sala de descanso aqui também, e aqui a gente vai usar, não sei, pra outra coisa, talvez uma outra sala de desenvolvimento, faz duas salas aqui, né, eu acho que, é uma boa ideia, desculpa gente, vamos lá, então, a porta vai ficar aqui, beleza, tá, deixa aqui mesmo, vamos botar uma máquina, de jogos, um tecladinho aqui, não cabe, tá, geladeira, geladeira cabe, duas poltronas, não fica na, na ponta, né, poltroninha aqui, botar o que mais, televisão, uma tv, tv, pra eles aqui, assistir uma tv, uma lixeira, tudo tem lixeira, botar um bebedouro no corredor, tá, armário de remédio, talvez, tá bom, pronto, vou botar um aquecedor no corredor também, gente, se não, eles ficam reclamando de frio quando passam aqui, tá, aqui também, beleza, agora a gente vai precisar, ah, o robôzinho tá aqui, vamos colocar outro robôzinho aqui também, tá com dinheiro, não tem, não tem nenhum problema não, estamos com, os jogos dando super certo, robôzinho aqui, beleza, então aqui já estamos firmados, estamos legais, vamos continuar aí com o nosso, nossos jogos, né, vamos ver se tem alguma coisa pra pesquisar, recursos, não, vamos ver se a gente pesquisa tópicos, vamos ficar pesquisando tópicos, aqui não sei se tem algum relatório de jogo pra gente fazer, não, tá vazia também, então beleza, então a gente vai, a gente vai colocar um, vai fazer uma atualização grátis, né, já temos sete atualizações grátis do caçador agora, né, que ganhou 82%, aí, talvez a gente faça o 2, né, já vendeu 245 mil cópias, vamos fazer o 2 dele, vamos fazer, desenvolver o jogo, sequência, caçador agora 2, e jogo B, vamos ver aqui o relatório, relatório do caçador agora, beleza, tamanho do jogo B, aqui é conceito, né, é relatório filhão, caçador agora, tá adequado para habilidade de aposso, ação e plataforma, né, subgênero, né, aqui tá ok, caçador de recompensa, não era, a gente vai mudar esse, tentar mudar esse tópico, a gente acertou quase tudo, menos aqui, a gente tem que puxar mais um, para jogador imersivo, de jogo, né, deixa eu ver, vamos ver, vamos ver as cartinhas, temos 4 cartinhas, adoro os gráficos, desejo uma melhor profundidade de jogo, caçador agora 2, vamos lá, vamos botar as duas plataformas que a gente tem no mercado, então, se tem mais plataforma aqui boa, ó, tem essa aqui 13%, essa aqui tá dizendo, é, ainda estamos ainda, estamos ainda com o mercado ainda voltado para esses dois, essas duas plataformas, próximo jogo talvez, deixar assim, né, e aqui a gente vai mudar 1, tá, talvez aqui a gente mude conforme, vamos ver aqui, é 40, 10, 10, 40, vamos ver como é que fica, vamos fazer igualzinho ali o, o recomendado, né, não vamos ativar todas as línguas não, russa e espanhol, tá bom, ótimo, colocar todas as features, claro, óbvio, e vamos embora, ó, ganhei um hype já de 50, tá, aqui a gente vai melhorar a jogabilidade do caçador agora 2, botar tudo, e aqui a gente vai ter que contratar pessoal de suporte, é, a gente precisa contratar auxiliar de escritório, tá vendo, a gente pode contratar por aqui também, quer ver, não, não dá, não dá, podia dar, né, mercado de trabalho, vamos ver se temos algum aqui, cadê, marketing, suporte, design gráfico, na ação, profissão, não tem, eu, hein, teste de jogo, programação, design de jogo, é porque não deve ter, né, tá, não surgiu ainda, escritório, não tem ninguém, tá, vamos deixar assim por enquanto, e vamos botar a mão na passa, vamos lá, agora temos duas salas, opa, nova pesquisa, só um mono básico, vamos botar aqui, características, vamos botar aí para pesquisar, olha onde a mulher vai, cheio de lugar ali, para ir, vai fazer, vai jogar, vai sentir frio, aqui não tem jogo não, não, vou colocar um jogo aqui, botar um negócio igual, né, pessoal indo para o outro lugar, isso é uma coisa que tem, eles tem que consertar, né, se ele tem o que fazer aqui, ele não tem que ir lá para o outro, para o outro prédio, né, é chato isso, o tempão que ela leva para ir para o, para o outro, pronto, botei um jogo aí também, filho, vai jogar, vai lá, já, já pesquisamos, hein, nossa pesquisa está muito rápida, vamos, vamos desbloquear alguma coisa aqui, subgênero, também, caçador agora está sendo, não, continuar desenvolvimento, né, porque a gente precisa aí, tirar os, os bugs, uma nova engine está disponível, é, vamos corrigir bugs, 24, o jogo já está, meio que saindo, a gente deu uma, parada de fazer, atualização, né, pronto, concluí o desenvolvimento, não batemos jacuzzi nenhum, isso não é legal, isso não é legal, vamos encontrar a nossa publish, vai ser a panda mesmo, que, habilidade, né, beleza, show de bola, e, opa, super hit de novo, 83%, 84%, melhoramos um pouquinho, o som ainda está muito ruim, mas, eu acho que, eu vou só diminuir aqui, opa, opa, desenvolvedor do ano, conseguimos ganhar, o desenvolvedor do ano, que maravilha, oh, beleza, e, caça piratas 3, saiu de, saiu de, de comércio, né, parou de vender, faturamos aí, 2 milhões e 85 mil, a gente vai, já, fazer uma atualização grátis, para o, caça, caçador agora 2, vamos botar tudo, vamos fazer aqui, uma, um relatório de jogo, e, aqui, eles não estão fazendo nada, vamos fazer pesquisa, olha que beleza, vamos bater recorde de venda, vamos bater recorde de venda, aqui a gente pode deixar, ele pesquisando automático, vai pesquisando tudo que tiver, já estamos lucrando, caçador agora 2, 3 semanas já, por enquanto, as coisas estão bem rápidas, né, vamos começar a fazer, aquela coisa, de não fazer tudo, e agora, 4 semanas, 1 mês, a gente lança uma DLC, não sei, caçador agora, sniper, vamos fazer um sniper, máximo, aqui vai 40, 10, 10, 40, eu vou botar aqui, 35 com som de 15%, não sei se vai, fazer toda a diferença, e vou ativar todas as, vou ativar, todas as linguagens, e, aqui a gente vai, botar para, corrigir o bugs, bugs, então, vamos embora, vamos botar a mão na massa, isso aí, batemos recorde nos 3, tecnologia ainda não, pronto, já foi 100%, concluí desenvolvimento, agora sim, a tecnologia subiu, e a gente, vai mandar para publish, para panda, para panda já, colocar eles, colocar o jogo aí, para, opa, 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 88, que loucura, plataforma 3, foi desbloqueada, que beleza, show de bola, agora vamos, desenvolver, uma atualização grátis, para o caçador, agora 2, beleza, aqui o pessoal, não está fazendo nada, a gente não conseguiu, contratar ainda, cara, eu estou achando, que tem algum bug aqui, marquinha de suporte, achei, é isso, não é escritório, não tem ninguém, não tem essa característica, suporte ao cliente, a gente está com a demanda alta, é marketing escritório sim, não é, é, ô cabeção, vamos lá, caramba, que loucura, auxiliar de escritório, isso aí, vamos botar um, só tem um, cara, candidato, a gente vai, suporte ao cliente, por enquanto, porque está muito alta, aí a carga, né, vai diminuir um pouquinho, aí essa, lançamos a atualização, vamos lançar a primeira atualização grátis, para o sniper, nova plataforma disponível, rodovinho APVS 2, recebemos novas cartas de fã, opa, fica aí, agora a gente vai lançar mais uma atualização, caça piratas 3, saiu, né, o que que está em alta aqui, é aventura, né, aventura a gente não vai fazer não, vamos dar uma de doido não, vamos fazer mais uma atualização, aqui está ok, já está fazendo direitinho, foi, não vai vender tanto, hein, porque também saiu de moda, né, jogos de skill saiu de moda, então a gente vai, sofrer um pouquinho por causa disso, mas a gente aproveitou primeiro o início do jogo, né, ok, total, fazer mais uma atualização aqui para a DLC, a DLC ainda não deu o lucro, deixa eu ver aqui o negócio, finalizar o automático, beleza, está indo, novo competidor, a gente está vendendo, mas não está vendendo tanto, né, as avaliações foram ótimas, mas, a gente teve, um, 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 baixo, uma baixa venda, né, não foi tão boa quanto o caçador agora, porque a, a skill não está em alta, tá, o jogo de skill, a gente pode começar, a tentar desenvolver os nossos jogos, o jogo de simulação, só que eu acho que ainda não, é, não tem ainda, tá, ainda estamos em 1978, os jogos de simulação, que a gente pode fazer, deixa eu ver aqui, novo jogo, deixa eu ver aqui, que a gente pode colocar aqui, habilidade ou corrida, a gente pode, a corrida está embaixo, a corrida está embaixo, talvez, talvez a gente faça, um novo jogo, é, de habilidade também, e pode, é, a gente pode fazer, sabe o seguinte, peraí, peraí, calma, puzzle, puzzle, desenvolve mais uma atualizaçãozinha, grátis, só para ele ficar mais tempo, né, vai lá, ele vai, vai habilitar o puzzle, saiu o caçador agora, puzzle, beleza, não, 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 caramba, cancelar o automático, foi, foi indo, esqueci de desativar o automático, ele vai pesquisar a aventura também, nós vamos desenvolver a sequência do caça piratas 3, talvez não, do caçador agora, isso, do caçador agora, a gente vai colocar um subgênero, que a gente não colocou, tá, vai tirar caçador de recompensas, vai colocar, o que a gente tem aqui de interessante, esse desmarcado verde é o que, o que combina, será cyberpunk, vamos tentar, vamos tentar, caçador agora 3, né, interessante, adultos, jogos de habilidade, né, sei lá, comprar dev kit, por isso que eu fiquei, com a venda muito baixa, ok, ok, já entendi, vamos comprar os nossos dev kit aqui, filho, agora entendi, a minha, a minha venda começou a ficar muito baixa, porque, o meu principal dev kit aqui, parou, saiu do mercado, a gente está com, essa, essa engine aqui, por enquanto, não sei se a gente tem, antes de fazer o jogo, deixa eu ver se eu consigo, se tem, atualizar a engine, se tem nova tecnologia, oh, aqui, tem que fazer, poxa, então, essa aqui vai ser, shh, skill 2.0, beleza, e vamos tirar aqui, pro byte 2, claro, se não, já era, foi já, sequência do caçador agora, então, vai ser habilidade com puzzle, e aqui vai ser, é, cyberpunk, cyberpunk, caçador agora 3, tá, vamos mudar um pouquinho, nosso jogo, plataformas, 28%, 35, e 17% do mercado, a gente está com 80, já pegamos 80% do mercado, olha que bonito, vamos para 2.0, beleza, show, não tem ainda, proteção contra a pirataria, aqui a gente vai, oh, acertamos tudo aqui, vamos manter, e vou deixar todas as linguagens, tá, agora vamos, passar para todas as linguagens, só tem 6 features, é o que tem no mercado, por enquanto, beleza, aqui a gente vai, melhorar a gameplay, e, eu vou ficar por aqui, no próximo episódio, a gente vê, como é que vai sair, esse caçador agora, com uma nova, engine que nós fizemos, eu quero agradecer, a participação de vocês, muito obrigado, pela participação, se gostou do vídeo aí, deixe seu like, é muito importante para o canal, se não for inscrito, se inscreva, muito obrigado, e fui! 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 Fui!